Música Começando mais um teste de infidelidade Hoje o programa tá imperdível Você meu amigo, minha amiga que tá vendo o programa Cês não tem ideia, a nossa sedutora Talu, a Talu Ela vai testar o Robert O Robert, ele é um personal Ele é personal Ele dá condicionamento físico pra tantas pessoas Só que hoje o clima vai ficar quente pro lado dele Quem pediu pra testar o Robert foi a namorada, a Raiza É, mas hoje o teste vai começar diferente, viu? Ô Amanda, vai começar diferente pelo seguinte Quem vai ligar pro Robert É o suposto marido da Talu São Paulo Olha que mansão Ó, esse é o nosso ator Bem, Robert, estou procurando um personal e me indicaram você Isso, sou sim Posso te ligar? Claro Alô, Robert? Isso, sou eu mesmo Tudo bem? Bom dia, cara Eu tava falando com você no Insta agora E... Você que manda mensagem lá, procurando um personal Exatamente, é pra minha esposa Ó E eu preciso de um cara assim Esse é nosso ator Bem profissional mesmo Não é o marido da... Primeiramente, sou um cara profissional, tá? Hum Eu gosto de trazer, fazer pras pessoas Sim Ver as pessoas bem Pra isso que eu trabalho com o personal Então, com relação a gente, pode ficar tranquilo Podemos marcar pra amanhã? Ó Eu vou te passar meu endereço aqui Amanhã, 10 horas, pode ser? 10 horas? Isso Fechou Me passa o endereço Que amanhã, 10 horas, estarei Diz aí Conforme combinamos Segue a minha localização Mandou o endereço aí, ó 10 horas, diz ele Estarei lá Obrigado E ainda agradece Obrigado O Robert agradeceu Porque o nosso ator Mandou o endereço pra ele O que vai acontecer? Ó, ó o Robert chegando Ó o Robert O Robert chegando na casa É Porque aí, o nosso ator tá aí, ó Beleza, Robert Prazer Se fazendo passar com o marido Da nossa sedutora Mas o Robert não sabe Sim, vamos, vamos Dá um pulinho lá Com licença aí, viu Isso, Robert Não entra nessa, Robert Ele pensa que este aí é o marido Da nossa sedutora Mas não é que casa, hein Bela mansão Tá tomando um café da manhã aí, ó Beleza, meu Olha aí, ó Já senta aí, Robert Isso é vindo, amigo Obrigado Obrigado É muita vontade Obrigado É muita gentileza Então, o senhor tá precisando aí de um personal O senhor já sabe qual que é o objetivo dela O que que ela precisa Sim, ela quer ficar nos trinques mesmo Nos trinques Falou com o cara certa Perfeito Isso é muito importante, meu amigo Muito importante Porque minha mulher é bonita Isso, ó Já tá valorizando pra ele Só quero dar um Pra saber Né, deixar nos trinques Nossa Também satisfazer o ego dela Também eu gosto, né Manter minha mulher assim, bem sarada Tá certo, cara Tem que cuidar, né Com os bracinhos, né Por acaso Ela tá aí Ó, tá chegando Ó, ó A nossa sedutora tá descendo ali Nossa Oi, amor Bom dia Aquele é vestido ou é a lingerie? Vem Camisola minha É, camisola transparente, João Camisola? Transparente ainda Ei Ah, que legal Aquele que você falou Que ia contratar pra mim Exatamente Olha a cara do Robert Que bom Eu preciso Eu vou dar um máximo de e-mail Com vocês aí Pra tá ajudando Você e ela, né Pode ficar tranquilo Sim Pode contar comigo Que legal Acredito E quando que a gente vai começar? Muito? Amanhã Amanhã? É, claro Amanhã porque já dá o start já, né Obrigada, amor Eu só precisaria saber Qual que seria o horário Melhor pra vocês Dez horas, amor Dez horas Acho melhor dez horas Legal Tô bom preparada? Sim, muito Na mesma hora Bora então? É, tá É uma alegria A tarde, meu Vou acompanhar Tchau Tchau, tchau Até amanhã Tchau, tchau Eu tô preparada pra primeira aula Vamos ouvir É o dia seguinte da aula, né Bom dia, Robert Oi, tudo bem? Sou eu mesmo Oi, Robert É a Taluane, tudo bem? Oi, Taluane Tudo bem, e aí? Como é que você tá? Tudo bem Tô ansiosa pra nossa primeira aula, hein? Ah, eu tô mais ainda Tá confirmado hoje, hein? Tá certinho, né? Dez horas, né? Isso deve ser o quê? Sete da manhã? Oito da manhã? É, todo cedo, né? É, vou comparecer aí pra gente iniciar de trabalho É, muito cedo, né? E esse esposo tá bem, tá bem? Tá tudo certinho Tô ansiosa pra nossa aula Até daqui a pouco Ê, daqui a pouco Tchau Tchau Ê, vai ser a beleza Ê, essa aula Essa aula vai deixar tudo em cima Mas é ele que tem que deixar os outros em cima Mas é ele que vai ficar E aí? Ele também é forte Bonitão, fortão É, a roda, fim de água Isso aí tem que... Eu ia até... Bem fortão Eu ia até já começar a fazer um alongamentozinho Mas eu tenho dificuldade também em alongar Sério? Qual que é o seu objetivo? Você tá querendo? Ó Você é só mulher, né? Como que é, né? A gente quer dar uma focada no bumbum Deixar tudo redondinho Perna Você acha que tá muito fino? Que é fácil? Ou é muito trabalhoso? Bom, a gente vai começar o trabalho Vamos ver como que você vai se adaptar Certo? Você tá no caminho Você tá no caminho Eu treino Eu treino todo dia Só que assim Sem personal trainer Não dá certo, né? Tem que ter um personal Pra poder auxiliar Olha Tá motivada Aí eu não faço mais E aí se tiver alguém ali do meu lado Me impressionando Eu vou, sabe? Agora a gente não vai ter erro Agora você vai estar comigo Vou estar te ajudando Isso aí, ó Resolveu o problema da vida dela Agora ela vai ficar com tudo em cima Tudo em cima Dá pra gente aproveitar Tá um solzão mesmo Então Poderíamos estar montando lá Deixar já tudo prontinho Ah, naquele cavalinho? Perfeito Vai fazer no sol? Aí você precisa passar um protetor solar Então enquanto você passa um protetor solar Então enquanto você passa um protetor solar Aí você tá montando Pra gente começar, tá bom? Tá bom, então Deixei lá Se vai ficar com músculo Eu não sei Mas que vai perder água Vai Vai transpirar Que é uma beleza Ó Ele tá lá Aquele é fortão Bonitão O cara é galã, meu É um personal galã, rapaz Olha aí Olha ele tá ali Todo lá Preparando aí o treino dela Ó Olha só Como é que chama isso aí, Amanda? É um cubo ali É um hitzinho de cardio O que eles vão fazer Ali é cardio É Cordinha? Vamos ver se a Talu tá boa de cordinha Tá linda Tá bom? Tá ótimo Tá ótimo Ele falou, tá ótimo Arruma aqui pra mim Você viu? Aí Tá bom Lá vai lá de novo Ó, conseguiu Até aí ele tá super profissional Agachamento direitinho Agachamento Isso mesmo Isso, agachou Opa! Isso foi de propósito Tá com sede, né? Se machucou Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá Olha agora de novo Você vê? Ó, ó, ó Agora, ó Agora eu vou ter que ficar quieto Se não cair, né? Segurar Ó, agachamento Agachou Caiu Ela faz de propósito Só pra dar uma encoxadinha Mas de propósito Pra dar o quê? Pra dar uma encoxadinha ali, ó Vai ter colchão ali? Você me acompanha? Ela que encoxou nele, ó Você foi bem Parabéns Gostei, viu? Parabéns Tá com sede, né? Obrigada, viu? Tá geladinha, cara Tá Ó, aí Na boquinha É na boquinha da garrafa É na boquinha da garrafa Bora Você pega aí, eu vou embalar Tá bom Olha lá Ah, saiu do... Tá um calor desgraçado, meu filho Pelo amor de Deus Olha o soco que deve ter isso aí Agora que imagem bonita É o nosso drone Não tem açúcar, tá? Ah, minha gente Porque você deve treinar Você deve treinar todo dia, né? Sim, com certeza Você é bodybuilder? Tipo, gosta de físico Isso, atleta É mesmo, lá Mas lá Ah, olha isso aqui Você deve comer muito também, né? Bastante Pra encher tudo isso daí Será que ele come muito? É, eu acho que sim, né, João? Tamanho o braço dele É, verdade E você gostou mesmo do treino? Então, eu gostei Gostou? Certo Eu queria que você fizesse uma avaliação física em mim Você faz? Faço Tira a medida Tira, sim Sabe por quê? Porque eu quero botar o shape mesmo Quero... Tá disposta a pagar o preço mesmo? Sim, sim É o que eu te falei Eu treino Só que eu faço aquele treino em Nutella, sabe? O básico É, o básico E agora eu quero botar o shape Quero ficar... Por enquanto Só um papinho legal Agradável Já Bom, ele sabe o que vai acontecer aí Já gostei Já gostei Tá preparando o terreno Nossa senhora Coitado do Robert Até eu gostei Até eu tava bem Motivei bastante também Nossa Você treina há muito tempo? Então, eu tô treinando agora Fazer quatro anos, né De treino Tô na pegada aí Há quatro anos direto Competindo Ah, é? No décimo quarto campeonato, né Então, eu tô aproveitando bastante aí Nesse tempo que Tá todo mundo na pegada de competição Bastante campeonatos aparecendo Premiação, estudo Então, eu tô com o cadastro Ah, eu acompanho Nossa, eu acho muito top Muito top Nossa, que top Aqueles músculos assim Você pensa em competir também um dia? Então, quem sabe, né? Se você colocar um shape legal Você acha que eu tenho? Claro É Isso que eu falei Você tá linda Você O bom que você já treina Você já treinava Você já tava com um shape legal Você vai ver o que ela treina, meu amigo A gente só vai impulsionar mais ainda Você vai treinar mais ainda E vai ter resultado mais rápido Tá, legal E você acha que, assim A gente mantendo três vezes por semana É o suficiente? Ou você acha que precisa de mais? Aumenta? Vamos fazer três vezes por semana Tá Caso a gente precise mudar, né? O tempo, a quantidade de dias A gente aumenta Esse papo é até onde, hein? A partir de alimentação Você consegue Sim, eu consigo te passar uma dieta É aquela coisa O papo dela é o papo sambarilógico É só uma dietinha pra você poder Fazer sua alimentação todos os dias Franguinho Franguinho Arrozinho Uma saladinha Ai, que delícia Você gosta de batata doce? Gosto Gosto Olha agora Olha o que vai começar a acontecer A partir de agora Olha só Tudo bem? É o marido, é o marido Tudo, meu amor Tô bem, graças a Deus E você? Eu tô ótimo Trabalhando bastante, né? Como é que tá? O nosso personal aí tá Tá aqui, amor Uma caradeira, uma caradeira Tô, amor A gente acabou de fazer uma aula Eu tô aqui, ó Suando A gente parou pra tomar um suco Vou te falar, hein? Muito bom ele Tô adorando, viu? E você, amor? Como que tá aí? Me conta sobre o seu trabalho Eu tô em um lado aqui Jura? Eu vou ficar pelo menos uns três dias de fora Ah, amor Olha agora, olha agora Você falou que voltava hoje Tudo é de propósito Pois é, querida Aconteceu de estender uma semana Ah, amor Não, para Não Poxa Você tinha falado Eu tenho que manter esse nosso lugar, né? Ah, tudo bem, meu amor Mas você tinha falado que ia voltar hoje Você já tá Quantos dias fora? Agora mais dias ainda? Não, não Olha a cara dele ouvindo Olha a cara dele Não, só mais dois ou três não, amor Ó, ó Eu não vou falar com você agora sobre isso Porque, ó Não foi isso que você tinha me falado Tá? Deixa eu aqui Tudo de propósito pra ele ouvir Depois a gente se fala Como se o casal estivesse brigando Olha só, olha agora Ai, olha Estressando, né? Eu tô de saco cheio já, sabe? De que? Nossa, porque ele não para em casa Ó Você viu, né? Ele é mais velho, né? E eu não sei Eu tô desconfiada que ele tem outra família Porque, ó, vira e mexe Sai, fica cinco dias fora Dez dias fora Mulher reclamando o marido Pra ver a reação dele Em dois dias aí Ai, amor Vou ter que ficar mais três dias Ah, pelo amor, né? Direto isso aí? Ah, não, direto Não sei Eu tô achando que ele tem outra família Tem uma amante Não sei, sabe? Eu acho que ele, tipo Me agrada Compra as coisas pra mim Compra coisa cara E aí contrata personal Porque ele quer compensar Um erro dele, sabe? Olha Não, não, ó Vou te falar, viu? Hoje ele já me estressou Já vou até desligar meu celular aqui, ó Ih, já pode desfetar A disposição do personal Não quero mais saber Desligar meu celular hoje Ai, que saco Você é casado? É Ah, eu namoro também E eu te entendo um pouco, sabe? Entende por quê? É, tô se conhecendo agora Eu já fico casado também Sério? Ficou seis anos, praticamente E sua namorada é assim também, né? Eu não saco às vezes, sabe? Ah, não Minha namorada é um saco Ah, João Mas é um saco de areia É um de batata Saco de feijão É um saco de cimento Cada um tem um saco pra carregar Que merece Que merece Vou contar, hein? Ela preparou o terreno pra ele Agora que eu quero ver Se a Raiza é um saco mesmo Vamos ver se ela concorda com ele Raiza, pode entrar, Raiza A namorada dele Entra aqui Ô, Raiza Como vai, Raiza? Boa noite Boa noite, João Tudo bem? Você é bonita, viu, Raiza? Entra aqui Você vem aqui Bem não tá, né? Bem não tá Eu sou um saco? O cara é escroto Como ele já fala da namorada dele assim Como é que ele conhece? Mas você é uma mulher bonita Bonita, charmosa, jovem, né? Verdade, João Bonita, João Você faz o quê? Eu sou cantora Você canta o quê? Canto trap e funk Ah, canto trap e funk Ah, que legal Olha, legal É, é, é Vou contar um negócio pra você, meu Ele é personal e você é cantora É, ele diz que ele é, né? Diz Porque ele tá aparecendo Não, não, ele fez um treino legal ali, né? Tô vendo, desceram na boquinha da garrafa Desce de tomocão pro inferno já Não, não, ele, ó Você que canta, mas quem toma na boquinha da garrafa é ele Ele, ele é o cumpadre do Washington, mas Tá ali, olha Vou te contar A música não é do cumpadre do Washington, não Não, não, é Companhia do Fagode Companhia do Fagode Da Companhia do Fagode É, é o cumpadre do Fagode Vai, vai, é na boquinha da garrafa Vai, 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 vai É na boquinha da garrafa Desce, mais, desce, mais um pouquinho Desce, mais, desce, mais um pouquinho Porra, eu tô bem, hein? Caramba, tá muito bem Eu tô bem, hein, meu Se eu fizer isso aí, não volto mais não Eu tô bem, ó E a calça tá lada, se não, já era Se eu fizer isso aí, não volto mais não, joelhos Você não faz isso? Não, não Ah, não tá de sacanagem Vai, vai fazer Faz aí, vambora, vambora Toca a bucha Ai, gente, pelo amor de Deus Sobe, mas, sobe devagar É Tá enferrujada, Amanda, pô? Amanda tá enferrujada, pô? Pelo amor de Deus Não, não é pra qualquer um Não, essa é uma demolência Não é pra qualquer um Deixa eu falar, deixa eu falar um negócio pra você Mas por que você acha que ele disse que você é um saco? Porque é ele que não tem postura Eu sou um saco? O cara tá trabalhando, pagando de risco E eu que sou um saco? É, não sei, né, meu? Eu não sei o que é É, eu não conheço você, estou vendo aqui Agora, a nossa setora preparou o terreno pra pegar ele Você quer continuar vendo? Claro, tô aqui pra isso, tô aqui pra isso Você tá com que idade? Eu tenho 20 anos Jovem demais Nossa, muito Ele já foi casado, né? É, ele falou que isso Ele já foi casado, né? Já foi casado Ele tem filhos? Não, não tem Que eu saiba, não Ixi Que eu sei De onde eu sei, não tem Então, vamos lá Quer continuar vendo? Eu quero continuar vendo Esse Aliás, eu vou te contar Ultimamente O que tem de traição aí na mídia, hein? Nossa senhora Nossa, jovem Só hoje foi cinco, né? Eu não sei, não vejo esse negócio Ok, ok Já basta ter essa fidelidade aqui Ainda vou ficar vendo dos outros, tá? Deu? Eu só quis dizer Vamos, João, vamos, João Quero ver É minha vida, é minha vida Taca aí, rapaz, taca aí Falar no celular hoje Ai, que saco Você é casado? Ah, eu namoro também Eu te entendo um pouco, sabe? Tô se conhecendo agora Já fui casado também Sério? Seis anos, praticamente E sua namorada é assim também? Eu não saco, às vezes, sabe? Ah, não Eu tô de todo dia Tô começando agora Mas, às vezes, já tá começando Já não tá ficando legal Não tá ficando legal? Sério? Eu nem começo de olho Já tá começando a encher um pouco o meu saco Ah, meu Deus do céu Eu gosto de ficar um pouquinho livre Ela se menta porque você é personal Você tem o shape que, pelo amor, né? Como eu faço trabalhos presenciais Então acaba que... Tem muita mulher que tem que ser? Ela é bom de papo, hein? Então, até tem, né? Tem Eu tento manter o meu trabalho sem, claro Ele tenta Ele tenta Tento fazer o máximo do meu trabalho de sete anos Não consegue, né? Mas eu entendo você Relacionamento... Você acha que pode ser, assim, por conta da idade? Porque você viu, ele é mais velho que eu, né? Então, eu não vou saber dizer... Não é possível, olha isso Ó, ó o shape Ó, eu quero ficar com mais shape Mas o shape é o corpo É, o shape é o corpo, John Não tô? Seu corpo é... Então, por que, sei lá Você acha que ele tem outra família? Ah, que saco, né? É que na musculação a gente fala Que o shape é quando você tá em dia, assim, sabe? Metil shape Não dá, não dá Eu fico dez dias sozinha, sabe? Agora... E se vier um shake, então é aí que fica em dia mesmo, né? É Você treinar no comigo, né? Tem o shake tem que vir também É uma companhia, tal A gente pode treinar aqui Se você tiver um tempinho, a gente tá no fundo E aí melhora, com certeza Ah, já gostei Porque aí eu posso fazer companhia pra você também Você gostou do suco? Gostei É a pagerina É, muito bom Mas não tem açúcar, não, tá? Nossa, como rende, né? E trabalhar que é bom Gostei, eu creio várias vezes Pra comer açúcar Me conta Você falou que você namora Namora De novo, vai tocar em você Agora a gente tá iniciando o relacionamento agora Nós já estamos juntos há um ano Mas só que, tipo, poxa, um ano só E já tá meio que uma turbulência Muito ciúme, muita ciúme Nós também, né? Como eu não tenho ciúmes disso? Ele tá fazendo reclamação de você aí, ó Tá reclamando de você João, você acha que isso tem cabimento? Pra uma pessoa que ele nem conhece? Pra uma pessoa que ele nem conhece? Isso é postura de homem que tem relacionamento? Ai, nem conhece, me poupe Na verdade, antes de começar o relacionamento Porque eu acho que eu não tinha começado direito Eu tava iniciando, então Fiquei com a menina e tal Mas acho que não foi traição, não Eita, rapa Você acabou de falar que ficou com o outro, João Mas que não foi traição Ele, no início do teu relacionamento Ele ficou com o outro Safado Safado Ah não, Andinho Eu devia ter tomado chifre também Pra largar a mão do seu otário Você tem filho ou não? Não Safado, que é a raça de desgraçado Totalmente... Livre Livre Exatamente A carinha dele, a carinha dele É legalizada Olha esse corpo Eu tava te observando Na hora que você tava lá E, ó, sabe aquela hora que eu caí? Eu peguei isso no seu braço Eu falei, nossa Hum É, eu tô treinando É difícil lidar com isso, né? É um pouco, né? Minha ex, que nem eu falei pra você Eu já fui casado há seis anos E minha ex era louca Era psicótica É, se eu mentar Não perseguei demais Já tava falando da ex Eu deveria ter entendido Sempre a ex é louca, né? Azeite Sempre foi meu trabalho Sempre gostei de fazer isso De competir Ah, você trabalha com o corpo, né? Sim, eu deveria entender Só que o grande problema hoje Como isso já foi um passado, né? Que eu já esqueci Eu achei que as coisinhas iam mudar Não, minha atual agora Também tá fazendo a mesma coisa Começando a sufocar Eu tô fazendo a mesma coisa, João? Mesma coisa Ele que tá dizendo O cara é maluco, tá louco, cara? Ele que tá dizendo Eu não sei O cara é louco Eu sou muito chato Nossa O cara tá totalmente louco Mas essa foi sua ex-esposa Isso, a minha ex-esposa, né? Me sufocava demais Então eu acabei separando Por conta disso Tá Era um ciúme doentio Sei E agora atual Mas você amava ela? Ela foi o amor da minha vida Olha, a ex foi o amor da vida dele A ex dele é o amor da vida dele? Eu vou matar esse cara E finalmente acabou Por conta dessa questão Vamos ver, então Vamos ver Doentio, sabe? Caramba Ela era o amor da minha vida Mas você chegou a trair ela? Não Não? Não, a ex? A ex? Era o amor mesmo, então? A ex não traiu Eu, pegou outra no início do relacionamento Entendi Não chega a ser amor Porque eu tô conhecendo ainda Que gostoso, né? Mano Se é gostoso Não tô se conhecendo ainda Entendi Não considero como amor ainda não Tá Quem é isso? Eita Ó, eu vou te falar uma coisa Eu tô afim de terminar o meu relacionamento, sabe? Ó Tô desconfiada, como eu te falei Ó É, certeza que ele trai Tá jogando a isca É E ó, pessoal, uma coisa Já pensei em várias vezes trair ele Sério? Uhum Várias vezes Eu só não tive coragem, sabe? Uhum Mas já pensei em várias vezes Quem sabe hoje? Tem coragem? Acho que tenho Quem sabe, né, João? Que não é você? A carinha dele, a carinha dele A carinha dele Eu já não sei como que eu faria isso Porque É um pouco pesado, né? Eu tenho por causa de tudo isso, sabe? Ah, não Você é sufocada, né? É muita coisa Eu não é que eu sou sufocada Ele me deixa muito solta É o contrário Entendeu? É, eu fico muito solta Soltinha, soltinha, soltinha Livre, leve e solta Livre, leve e solta É isso mesmo Livre, leve e solta A frenética É, ele conhece Poxa Eu também não quero Eu não vou reclamar disso, entendeu? Mas o que eu quero mesmo O amor O amor, o carinho A presença, sabe? Alguém pra Sentar no sofá comigo Assistir um filminho juntinho Comer uma pipoquinha, sabe? Poxa, quando eu quero fazer isso Hum Entendeu? Outra coisa Você viu que ele é velho, né? Não gosto de treinar Eu Eu já queria A carazinha Sabe? Eu tenho um saradão, entendeu? Não adianta Eu já tentei Eu concordo com você também Quem? Ele, levar um palco Palhaçada é essa Já dá uma bucaria Não tem nada Posso ser sincero? Posso ser sincero? Não, bate no cara não Nada Eu não trabalho O que é isso? Concordo Tu concorda, né? Não combina, né? Não combina não Ó, é... Que horas são, por favor? É, meio de meia Eita, daqui a pouquinho tem outra aula Eu vou ter que partir É? Ai, não vou E amanhã eu vou estar aqui novamente Qual que hora? O papinho foi bom É, ó Vamos mandar às dez Isso, aí se acontecer alguma coisa Um dia antes Aí a gente conversa Tá bom? Tá bom, Robertinho Obrigada, viu? Meia mala É, falou que o corpo dela não combina com o dele Que o seu corpo não combina com o dele Foi o que ele falou Agora o Dias Ó, dia seguinte, dia seguinte Vou fazer um pouquinho de posterior Um pouquinho de bumbum Hoje vai preparar o bumbum dela O forever dela Vai preparar o forever Você vê o resultado, você vê aquela dorzinha É porque o trabalho foi bem feito, certo? Mas bora que eu tô animada Vai, prepara aí Vai levantando o peso Ó, assim que fica com o bumbum, Amanda? É, esse daí tem que treinar mais Ante posterior Ante profissionalismo Esse daí é o estife Como é que chama? Estife 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 Eu entendi, bichifre Pelo amor de Deus Já tá numa roubada João, pelo amor de Deus Eu não vim aqui pra isso Não, é o... Não, eu vim aqui pra isso Não, ó Ela tá levantando o peso lá Isso Isso aí, como é que chama? Esse daí é o jump O jump? É, é o pula-pula Assim Ó, ela tem Ela gosta de cair em cima dele, né? Deixa eu dar uma fisgada aqui, ó Ai Aonde? Aqui, ó Ai, esticou, estirou Musculatura E faz uma massagizinha, faz? Eu vi Ele viu Precisa pegar Eu vi, eu vi, sim Eu vi, eu vi, sim Tava vendo o bumbum, né? Não, ele tá, ele tá... Eu nunca vi isso em academia nenhuma Pegando, massageando Ai, dog doer Não, tá massageando Com mim ele não faz isso Você teve estiramento? Eu já tive uma condução E ele não fez nada Nem mensagem mandou, hein? A Luna vai ficar pegando na coxa, João? Isso é postura de homem Que tem relacionamento, sério? Nossa Ai, tá doendo, né? Não, não, não Acho que aqui atrás Ah, tá subindo a dor A dor tá subindo Tá virando, tá virando É, esse é o reflexo É o nervo Que baixaria Quer ver que vai para o forex, a dor? Nossa A dor é uma coisa impressionante Vai radiando Vai radiando A dor irradia Sabe, né, João? Ó, eu tô falando pra vocês Tô falando Eu não tô falando Que essa dor tá irradiando Ó, ó Cara, que noite, João Que noite Que noite Que isso, que é uma nocheira Daqui a pouco vai para a russa, a dor Ai, Jesus Sabia que vai para a russa? Pra quê? Pra russa A dor vai para a russa Ah, a Trecheca lá O nome da russa Como é o nome daquela russa Que teve aí no programa Prelesca, Trecheca Como é que é o nome? Eu não conheço Vem aqui na RedeTV A russa aí Trecheca João, pelo amor de Deus, João Eu não tô brincando não É a Trecheca Não é a Trecheca? Hã? Checa Não, essa é a outra É uma russa que teve aí Ó, e aí eu tô falando Que essa dor tá irradiando Tá subindo a dor Nossa Isso quer dizer que você Realmente você é focado Né Sua namorada também é assim Gente Não Eu tenho uns camitinhos Mas essa dor não passa? É, tá de novo Cara, cara Então quer dizer que você gosta De corpo mais definido Ah, sim, sim Seu camitinho fino O que você gosta assim no corpo de uma mulher O que mais te atrai? Vou te falar Pode falar, meu? Pode Tudo respeito? Ah, meu, além do bumbum, né? Peito, né? E a sua namorada? Então tem silicone Não tem nada Ela parece bexiga de final de festa Meu Deus Para, 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 para Bexiga de festa? Ah, não, João Ele falou De final de festa De final de festa Ele falou bexiga de festa De final de festa Ele fala Ahn? De final de festa De final de festa Bexiga? Final de festa Bexiga final de festa? Ah, João O que é isso aqui, João? Aí, João Bexiguinha Bexiga de final de festa? É que a do final de festa vai esvaziando Vai murchando assim, né? Agora, tem várias bexiguinhas, né? De vários tamanhos Mais importante é que Ele falou bexiga de fim de festa Bexiga de final de festa Nossa, João Essa daí está triste Essa que você pegou Essa bexiga tem essa pontinha aqui Está bem no final mesmo essa, né, João? O que é essa pontinha? Como é que chama isso? É o bico De quem? Da bola, né? Da bola É bola de ar É que lembra, João Lembra a uréola, né? Quem? Lembra a uréola do seio Não, isso aqui é bexiga de gás Sim, mas lembra Bexiga de ar? Como é que chama isso aqui? Bexiga? É de gás, mesmo Não, não foi de gás Eles entram com ar mesmo, né? Isso aqui vai demorar dois anos Para descer tudo Essa aqui está mais trixa Essa daqui está mais parecida, João Está bom Essa ponta é triste Olha o que o cara falou de voz Na boa Eu não admitiria Não, sério Foi deselegante O cara foi deselegante agora O cara foi dizer que a mulher Parece bexiga de fim de festa De criança, ainda por cima Nossa, João João, eu não conheço essa pessoa Quem não conhece? Eu não sei quem é esse cara Não, se você que está com ele é um ano Não conhece, vai imaginar eu Não, esse não é o cara que eu conheci Ele não é assim Eu não sei quem é essa pessoa que está aí Meu Deus do céu Eu não sei quem é essa pessoa Bom, pessoal Tira essas bexigas daqui Que vai... João, por favor Eu quero um copo d'água Eu quero um copo d'água Quer mais água? Eu não quero água Eu não quero mais água, João Tô achando engraçado É a minha vida que tá em jogo É um ano de relacionamento, entendeu? Essa história eu achei que foi deselegante Esse negócio da bexiga Só isso? O resto não foi deselegante pra você, né? Não, não, isso pra mim barco Ah, é porque era pra você Não, claro, eu não sou na mulher Se fosse uma mulher no meu lugar Você ia gostar? Não Não, não ia De jeito nenhum Até porque eu não tenho bexiga Não tenho peito de bexiga Então É tudo certo O peitinho é pequenininho O peitinho é pequenininho Quer continuar vendo? Eu quero continuar Porque eu não sei quem é essa pessoa Quero descobrir quem é esse cara Quem é esse safado que eu não conheço Meu Deus, ela é brava Ela é brava Tá caí, mamãe Fala, pode? Fala, meu Pode Tudo respeito? Uhum Ah, meu Além do bumbum, né? Peito, né? E a sua namorada, ela tem assim Tipo, peitão? Tem silicone? Tem nada A dela parece bexiga de final de festa É mochibinha isso? É isso Bem mochinha Entendeu? E o bumbum dela? Ah, chega nem aos pés do seu, né? Não Não, chega nem aos pés do seu O meu tá bonitão? É Gostei Nossa, tá boa essa massagem Tá boa? Tá melhorando Tá melhorando? É Isso, pega Aí, aí, aí 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 Isso, isso, isso Aperta Ai, que delícia Vou ter que fazer assim Tá melhorando Ele é bom de massagem, né? Agora eu fico impressionado Que essa É Sem passar nenhum produto Sem nada Apenas os dedos dele À noite A noite Eu coloco alguma coisa Pra não interferir Amanhã no treino Assim ou não? Então Vou te aconselhar Você fazer a seguinte coisa Você vai passar gelo Sim Colocar um pouquinho de gelo aqui Aqui Isso Só que antes disso Você vai passar um gelzinho Vai massagear bonitinho E tal Dá uma puta aí Depois você, quando te deitar Você coloca um gelo aqui E pegando E pegando na coxa Pra poder dar uma melhoradinha Com o músculo relaxar um pouco Pô, o braço desse cara É maior que o meu pescoço Vai interferir no treino O braço do Robert É maior que o meu pescoço Vai estar 100% Verdade Boa, certo? Tá Você não vai precisar tomar remédio Nada Porque foi a primeira Cara é forte É Só se machucar Mas tá tudo bem E aí, você acha que hoje assim Aí, para, né? Não, hoje Por hoje eu chego Chego Nossa, tá calor, né? É Vai tomar mais o quê? Piscininha Aí eu dou uma relaxadinha Assim com a perna Piscina? Vou te falar Eu até queria Até queria, aceitaria Porém, hoje eu tô com um compromisso Hoje eu tenho outra correria Pelo menos, né? Pelo menos, gajão Já faltava Eu não queria recusar Não, não queria recusar Obrigada Sem horário Não, eu que agradeço Ainda tá Vai ficar bem? Tá Vai ficar bem mesmo? Sim Ah, então, Robert Amanhã, se você quiser, então Traz uma sunga Uma bermuda Mas é que é assim Amanhã eu Amanhã eu tô com uma agenda cheia Entendeu? Na verdade, hoje, né? Hoje eu tô com a agenda cheia Amanhã É hoje ou amanhã? Eu vou estar mais tranquilo Tá Então eu teria que ir pra casa Ele já mudou a agenda dele rapidinho Amanhã eu tô liberado Amanhã Conta com ele Se depois do treino Se depois do treino tiver esse solzão E você quiser pegar uma piscina Eu vou trazer uma bermuda Que a gente vê direitinho Se eu dou um pulo com você na piscina, certo? Aham Tchau Ó, João Vou chamar a atenção dele aqui na rede social Ah, é? Você vai entrar na rede social dele, ó Esse é o Instagram dele, né? É, essa é a página dele Ó a página dele, ó Toda uma aromba No shape Ó Ó Várias meninas curtem Deve fazer muito sucesso na rede social É, garoto Eu tô curtindo tudo aqui Ela tá curtindo Só não tô curtindo Foto que ele tá com a namorada dele Agora eu vou mandar um áudio pra ele Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ver se ele vai responder Porque ele fala que não Uau, hein, Robert? Acabei de te achar aqui na rede social Nossa, que shape, hein? Várias curtidas aqui das gatinhas, hein? Ai, marombão Gostei Eu tô ansiosa pra nossa próxima aula Um beijo Olha, ele acabou de responder Ok Oi, talão, tudo bem? Boa noite, minha gata Gata? Minha gata Mas a principal sabe que é você, né? E eu também tô com saudade A gente vai pra nosso treino novamente Ó Eu tô com saudade, gana Meu Deus Amanhã, pode ser? Quero fazer aquele treinão de glúteo Pra o bumbum ficar daquele jeito Glúteo ou forebis? Pode ser? Fechou Você tá mais focando, né? Fechou o que você faz? De glúteo e bumbum, então vamos marcar pra amanhã sim Ah, tem que treinar bumbum Combinadíssimo Então te vejo amanhã às 10 Beijo, meu gato Amanhã tem treinamento do forebis No dia seguinte Ela já tá na piscina Que isso? Que isso? Eita Alô, Brasil Acho que hoje não vai rolar treino não, hein? Alô, Brasil Brasil Ei Ó Ela quer treinar mais forebis? É, quer mais A mulher nunca tá satisfeita, Jô Mulher nunca tá satisfeita com forebis? A gente sempre quer mais forebis A da minha mulher é maravilhoso É? É Tá bom Não mexe mais não, hein, mano Pelo amor de Deus Olha lá, tá maravilhoso Olha isso que é isso, meu Isso é o drone da produção E cadê o Robert? Vai chegar lá? É Ah, ela tá abrindo o portão pra ele Oi, é novidade Tudo bem? Ótimo E aí, o Flamengo? Melhorou da perna? Sim, parece que sim Deixa eu ver Gostei a Marquinha aqui, ó Ele é todo produzido, né? Sabia que eu amo É? Marquinha, aham Ele ama Marquinha Ih, que engraçado Pra mim ele fala que não é pra fazer Porque é caroficial É? Deixa eu ver É Amo a Marquinha Olha, olha Ele foi checar, foi checar, foi checar Levinho, mas aqui da casa Contusão Fala até durinho assim, ó Sim, mas deu uma melhoradinha pelo menos, né? Aí eu pensei hoje pegar um pouquinho mais leve, sabe? Ah, então vamos fazer um treino mais básico, um abdominal, cara Tá Danecer tá lindo, é só, né? Dá uma melhoradinha agora Sim, sim Bora fazer, abdômen, então? É durinho, ó Deixa eu ver Dá pra ficar mais, né? Caraca Ó Né? Fica aquelas marquinhas assim, né? Gostei Tá Olha, gostou Ele gostou Ele gostou Ué, e ela vai treinar de biquíni, João Meu Deus Mas ninguém treina Mas o calor que tá, meu Eu nunca vi Eu nunca vi Mal, tá muito quente É, tá quente Bom pai pro inferno, né? Se eu for treinar de biquíni com o personal, eu tô lascado Meu Deus me mata Teu noivo não deixa? Não, de biquíni não, né? Ah, mas nem com o calor? Não Tá certo teu noivo, não deixa mesmo É, tem que ir de roupa Ó Ela vai fazer abdominal? Que isso, gente É Como é que chama isso aí? Esse daí é o prancha, abdominal prancha Mas quem levanta é o Forex? É, você fica pressionando o abdômen ali Mas o Forex levanta Mas o Forex levanta É, então é um exercício que é pra, ele é dupla utilidade É, ele é completo É, vamos fazer mais uma prancha Ah, ele gosta da prancha É, dá pra sempre Ele quer que o Forex Você trouxe sunga? É, bem preparado, né? Foi preparado Foi preparado Vai pegar Tá boa, né? Olha Ele é regador também Ele é regador Ai, João, pelo amor de Deus Eu quero ver ele na piscina e dar uma guia dessa pra minha avó A minha avó quando fica na piscina, eu quero ver ele fazer isso pra minha avó Ah, quero ele Nossa, que corpo Caramba, hein Ó Maravilha O que é isso, gente? O que é isso? Pega o bronzeador pra mim, por favor Ele tá de sunga Que treino é esse, João? O quê? Que treino é esse? Olha essa água É, ele vai... Porque ela tá com uma contusão Aí diz que piscina, água na piscina melhora Agora a musculação É, vai fazer hidroginástica Aquela na piscina Eu quero ver ele fazer isso pra minha avó Podia ser branca, sua Minha avó faz esse exercício aí Olha Olha isso Olha a espada Aqui não tem câmera, não? Não, por quê? Ele tá preocupado com câmera Ah, você acha que eu tô ligando pra ele? Você acredita que ele nem me ligou? Não ligou? Não Não ligou Ah, nem tô preocupada também, viu? Será que eu tô me queimando? Não, não E passando a mão na perra dela Isso é coisa de profissional da guerra? Ele tá passando bronzeador Isso é coisa de profissional fazer, João? Não sei, porque eu não sou pessoal Não Ah, mas você faz isso na mulher dos outros? Não, tá doido Que isso, João? Agora ela vai tacar um bronzeadorzinho Olha lá Que que é isso? O cara é forte, hein? Parece um armário, né, João? Grandão Aqui que eu tava olhando Seus vídeos lá no Instagram Sério? Nossa Gostou? Muito Muito, muito E outra coisa Você falou Senta aqui, ó Deixa eu passar na sua perna Senta aqui, senta aqui Você falou que a sua namorada não curte treinar Como que você é assim um cara tão forte, disciplinado? Eu sou um cara focado, né? Ah E agora ela tá inventando de treinar, sei o que, como precisava treinar Ah Aí nas dietas malucas, sabe? Ela faz dieta agora? Ah, de zero, né? Tá inventando fazer dieta, né? Meu, tá lá uma coisa pra você Ah É meio até bizarro, é engraçado, né? Mas, pô, é muito óbvio dar aquele estilo, né? Que que ele falou? Também não entendi, João Eu não entendi Ele falou alguma coisa lá, mas eu não entendi Faz de fisiculturismo, né? Quem faz isso precisa de um patrocínio, precisa, né? De apoio De repente eu pensei numa troca Que troca é essa? Que aí, de repente, eu te banco Ó Epa Já gostei, hein? E você me dá algum troca Que eu quero muito O quê? O que você quer um troca? Ah, pô, na piscina que você não sabe Eu reclamando aqui da falta de carinho do meu marido De alguém pra ficar comigo Por exemplo, ó Caríssimos Acho que tem mais de anos Que ele não entra aqui nessa piscina comigo Sério? E você tá útil aqui com ele Ah, coincidência, né? Ah, meu... Ele não brinca de troca atrás, tá? O que você me ofereceria? João, que p*** é essa? O que é isso, menino? O que você acha? Que p*** é essa? Que é isso, menino? É troca-troca, troca de favores, pô Você me faz companhia, né? E eu te banco do jeito que você precisa Nossa, você sabe que tá muito boa Eita, João Você não quer vir aqui, não? Eu aceito Tá Eita Vamos olhar esse canto gostoso, né? Eu aceito, gente Eita, João Ele falou que eu aceito O que é isso? Ele foi O que é isso, gente? E aí? Não se engana Ah, não, João, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara, o que é isso? E aí? O que é isso, menino? Saco Que é isso? Ah, meu Eu aceito É um troca de interesse, né? Troca de interesse Eita Vamos negociar essa parada aí Você me ajuda, você me ajuda Sim, você me dá o que eu quero E eu te dou o que você precisa Mas Vai ficar só entre nós, é isso? Só entre nós, mais ninguém Só nós e o Brasil inteiro Com certeza Meu, eu não quero que ninguém saiba Que Saiba, né? Eu não quero acabar com ela Se não é essa Você não trocaria ela por mim? Claro que eu trocaria Ué O que é isso, João? O que é isso? O que é que você mais precisa? Você acha? Que cara safada Interesseu Pra acabar na casa desse cara Você pode me trabalhar Não sei E que é isso, irmão? Preparações, viagens Certo E o que eu tenho em troca? O meu cuidado O seu cuidado E você todinha? Eu Todinha Você larga ela pra ficar comigo? Larga Ele larga você pra ficar com ela Quem quer? Que absurdo Três, três dias, né? Que você tá vindo aqui Três, três dias Você contou pra sua namorada? Pra te falar a verdade Eu não contei Falei que é um empresário Porque Meu Se ela saber que é loira Jura? Ela já é louca de ciúme Então Ela sabe que loira é minha tentação Que mentira, João Ele fala que ele nem gosta de loira Ele falou isso? Cara safado, falso, cara Ele me falou isso Ele fala que ele não gosta de loira Ele fala que ele não gosta de loira Agora a preferência dele é loira Enquanto eu tiver te empresariando assim, ó Então não vai falar nada pra ela Não vai saber Não pode saber de nada Não entendi Não, deixa tempo a tempo Sigilo total Sempre Sigilo sempre Deixa eu te falar Uma dúvida que eu tenho Essas preparações Pode fazer tudo? Nós preparações Pode Porque atrapalha o vendimento do atleta, né? Nada, ajuda Ajuda? É o contrário, com certeza Ajuda muito Porque Então tá tudo liberado Cárdio Esses ficam assim com os hormônios Assim é a flor da pele, né? É Não te conta Não te conta Cuidado, cara Você tem todo chocolate amargo com leite condensado? Gosto de chocolate amargo? Nossa, mancha Mas bem amargo? Bem amargo Prazer Tá aqui Chocolate amargo Bora! Bora, 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 bora O Chacrinha dava bacalhau Eu dou chocolate Quem quer chocolate? Quem quer chocolate? Segura pra mim aqui É caro, João Quem quer chocolate? Quem quer chocolate? Alô? Quem quer chocolate? Não testa de fidelidade? Quem quer chocolate? É chocolate Pega aí, cara Pega aí Pega aí Pega aí É de verdade Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o que tem de chocolate aí É chocolate de verdade mesmo Pode pegar Pegou? João João Você pegou tudo aqui O cara pegou tudo Olha aí Eu não vou ver não Ele pegou tudo É muito chocolate Meu Deus do céu Mas ele falou Tudo esse chocolate Foi porque ele disse Que ela disse Que gosta de sabor É o chocolate Ele falou Prazer Eu sou o chocolate amargo É Ele falou Prazer Eu sou o chocolate amargo Ele falou isso? É Ele devia te falar Que é chocolate doce Mas ela falou Que gosta de amargo Ela falou Que gosta de amargo Ela gosta de amargo? É E você Gosta amargo ou doce? Eu não gosto de chocolate Ah Ah É verdade Eu sabe que eu gostava Muito chocolate É, João Aí eu parei de comer Porque é muito calórico É Colesterol É João Vamos adiantar É minha vida que está em jogo De o que? Ah, depende É Da 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 Amargo Com leite condensado Gosta de chocolate amargo? Nossa Muita Mas Bem amargo? Bem amargo Prazer Que Que Chocolate Amargo Chocolate Amargo Pelo amor de Deus Senhor Ele não pode saber De nada Minha namora Também pode saber Relaxa 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 Ó Eu tenho uma proposta Pra te fazer Sabe por quê? Eu também não vou abrir mão Disso tudo aqui Você concorda? Claro Meu marido com certeza Tá me traindo Deve ter outra família Sabe assim? Eu não vou deixar isso barato Então o que a gente faz? Você vira meu amante Eu viro sua amante E aí a gente vive assim Ninguém precisa ficar sabendo Diamante? Diamante Meu Deus Meu Deus do céu João Eu não acredito Meu nome artístico mesmo É Robert Panda Ah O nome artístico Ele tem nome artístico? É Robert é uma coisa E como eu Meio que sou referência Eu acho que foi isso Então Acabo que Tendo que ter um nome Sei Pra mim Pra as pessoas me identificarem Sei Pra trabalho Você gostou? Gostei Ah ele é um personal artístico Ele diz Eu tenho até o meu nome É Panda Pandinha Pandinha É Pra ficar diferenciado Pandinha É Fechou Você come muita fruta? Ah Bastante Eu gosto A gente atleta Eu tenho que comer bastante fruta E qual que você gosta mais? Ah maçã Maçã? Mamão Nossa Uma fruta excelente E assim Uma cerejinha Você gosta? Eu adoro cereja Ele vai comer Uma cereja Cerejinha Teve chocolate aqui Cereja Olha lá Que isso meu Que isso Ô Ô Ô Ô Brasil Não acredito nisso O cara safado Pegou chocolate Você provou da cereja Né? Agora sabe o que eu tô com medo de provar? O que? Chocolate amargo Aham Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? João Que que é isso? João Ae? Ae Que não... 它 De Si Ou Que É Que rót recht Que É Seu Meu Top 50 Sos Que O howt eu ELLE Baixa o ritmato Toda vez é isso Já melhorou aí, meu Tá tudo bem? Cadê a moça do óculos? Aqui Meu Deus do céu Jesus Maria de Deus Eita Nossa senhora É teu namorado, né? Não sei quem é essa pessoa Eu não acredito nisso, João Ele veio aí, meu Ele veio? Veio! Pode entrar, Robert Seu safado Você não tem vergonha na sua cara Que f*** é essa? Que que é isso? Primeiramente Primeiramente não João Você falou Que se fosse na piscina da sua avó Eu não faria Cadê ela? Cadê ela? Que que é isso? Você tá louco? Você merecia essa flor aqui Você merecia Você tá louco? Que que é isso? Você tá louco? 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 Mas eu vou te mostrar pra você mudar Você tá louco? Você tá louco? Você tá pens... Você tá... Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Ela merece Você não merece Você tá dizendo que eu sou sua ex? Você tá louco? Isso é pra você aprender Isso é pra você aprender Você tá pensando o quê? Você tá louco? Que mundo não se brinca Você tá louco? Eu vou matar você Quem mandou você? Eu vou fazer isso comigo? Quem mandou? Quem é oorde? Todo mundo de relacionamento pra isso Não era você duvidar de mim Tanto que atrasse você Era louco? Manuel, era o marепíruso Eしょ, era o personal? Senão como eu não Senão como eu não Não, não... Não, não... Eduardo! Gente... Não era você ter feito isso Não era você ter feito isso ai Não era você ter feito isso ai Sai daqui Vou matar você Eu vou matar você Eu vou matar você Opa! Não era isso que você ter feito isso ai Faz de novo, faz de novo, não esqueça de duvidar de mim A culpa é sua Eu tô falando de você Vem pra cá Vem pra cá que eu tô falando com você Eu não tô falando com você, não vai pra trás não A culpa é sua O que é isso? A culpa é sua Eu merecia isso Eu merecia isso Eu merecia isso Eu merecia isso, você tá louco? Você tá louco de fazer isso comigo? Você é louco? A culpa é sua, mano Mas quem mandou você fazer o teste comigo? Quem tá louco? Quem mandou você fazer o teste comigo? Eu não quero mais nada com você também Eu não quero mais nada com você Sai, dá licença É bom que eu já sumo da sua vida Já sumo da sua vida Eu vou sumir da sua vida Dá licença Dá licença Eu não quero mais ver com você não Me solta Se aprender também Me solta, para de pra trás Assume Assume as merdas que você faz Assume Agora eu quero com duas Pra você aprender Sai, dá licença Passa Dá licença Dá licença Dá licença não Dá licença não Você não é machão? Agora você não assusta? Não mandei você fazer o teste comigo Não mandei você fazer o teste comigo Dá licença Seu escroto, não é gente? Não mandei Agora eu tenho nojo De você Eu tenho nojo de você Porque você duvidou de mim Eu tenho nojo de você Onde você me colocou? Não te utilifica Olha a mulher que você colocou Não te utilifica Olha como eu tô Olha a mulher que você colocou Olha como eu tô Então você acreditasse em mim Então você acreditasse em mim Então você acreditasse em mim Você não é homem Não, sai Olha pra mim Porque eu tô falando com você Olha no meu olho Eu tô Falando com você O que é isso? Eu tô falando com você Acreditasse em mim Desgraçado Acreditasse em mim Eu não mandei você colocar O meu teste Olha o problema Que você me fez passar Olha a verdade Que você me fez passar Eu Eu fiz você passar Sim Fui a sua Ela é reta nacional Eu não tenho imagem Fui eu A minha Eu não quero saber Eu não quero saber Cadê o chocolate Eu não quero saber Cadê o chocolate A minha imagem A minha imagem Cadê Cadê o maroa A minha imagem Cadê o maroa Você não é macho Você não é bonefilter Essa é a diferença Essa é a diferença Essa é a diferença Essa é a diferença Calma, calma, calma Calma, calma Meu Deus Peraí, peraí Você tá errada Sobe No jeito Você está errada No jeito Você tá errada Você tá errada Você tá errada Você que me traiu Você que me traiu Essa senhora quer falar aqui Você tá errada Como que você vai dizer comigo Você não é ó Seu nome Precisa você fazer isso comigo É você Não, dá licença Você afasta de mim Você não é óbvio Você afasta de mim Você afasta de mim Essa moça é brava Se afasta de mim Se afasta de mim Se afasta de mim Calma não Calma não Calma não Calma não Calma não Não que sou eu É a minha imagem Não é calma não Eu sei Eu sei Não é com você Não é com você Não, não, lógico Cara falso Se eu não é jeito Peraí Amanda, quem quer falar A Fátima quer falar Então se ele fosse um homem fiel De caráter Jamais ele iria atrair uma moça tão linda dessa Ele iria cair numa cilada dessa Porque se você acha que você é machão E que você iria fazer tudo escondido Pelo contrário Primeiramente, não é que eu sou machão Segundo, ela não deveria fazer teste de fidelidade comigo Você está errado Ela deveria acreditar em mim Você é a vez Ela deveria acreditar em mim Ela fez Pabrubo Pabrubo Seu amor Calma aí Segura ela aí Segura essa moça Mulher brava demais Seu nocento Juju, quem tem pra falar aí Vandinha, como sempre, tá revoltadíssima aqui Fala, Vandinha Eu quero dar bexiga Você pode dar minha Dua bexiga pra mim Quem? Dua bexiga A bexiga já foi embora Eu quero duas Já foi embora a bexiga Nojento Eu dou a bexiga de perexiga Você é o que você fez Olha pra mulher Não, agora não dá Já jogaram fora Olha pra você Desencorte Não, não faz isso não Desencorte Não faz isso não Olha pra você Olha pra você Olha pra você Olha pra você Olha pro televisor Olha pro televisor E encara que você É isso que você Olha pro televisor E encara que você Não traí uma de merda Pobrubo Vandinha, você quer falar O que você quer falar, Vandinha? Você quer falar Ele é um vacilão Um gigolô Fica com a mulher Que é rica Que é rica Que é rica Que é o que? Não fala pra você Não sabe Olha só 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 O que o que? A senhora já passou A senhora já passou da idade Vai lavar roupa Vai lavar roupa Vai lavar roupa Vai lavar roupa Eu pensei que você era um grandão Que é isso, Vandinha? Se eu discutir com a senhora Tempo de tempo Eu nem vou discutir com a senhora Ô Vandinha O que? Tampinha de garrafa Por que que ele é tampinha de garrafa? Que é a tampinha pequenininha O que é isso? Você nem sabe Como é que você faz isso do homem? Ô vandinha 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 Você esta parecendo a Barbie Vandinha Que que é isso, Vandinha? Olha o microfone que usa dinheiro isso aí, meu! Palhaço! Meu Deus do céu! Controle as meninas aí, que tá tudo doido! Você que é doido! Tem um rapaz! Você que é doido! Pera aqui! Tem alguém da plateia aí? Tem um rapaz que agora quer falar, João! Fala, Mandinha! Fala, Mandinha! Fala o seu nome! Wrangler! Wrangler! Fala aí, Wrangler! Cara, que tipo de personagem é você, meu? Tem uma mulher linda dessa, que fazia um trabalho... É bonita mesmo! ...que fazia uma coisa pior que isso! Falta de respeito com ela! Ela ama você! Se fosse você no meu lugar, você ama você! Porque eu tenho respeito ao meu relacionamento, cara! Não faria, não! Ah, não faria! Eu fui casado por 8 anos, imagina! Você não faria ou não faria? Hã? Uma loira deve sair do seu lado! Você iria resistir? Eu? Não me coloca nesse rolo, não! Não me coloca nesse rolo! Você que é loira, né?! Seu falso! Você nem gosta de loira ou mentiroso? Pera aí! É o seguinte! Pera aí! Ó, o negócio só tá começando! Pior que nós temos depoimentos aqui! Atenção! Presta atenção! É o seguinte! Ô, ô, ô! Pera aí! Raíza! Pera aí! Pera aí! Pelo amor de Deus! Segura! Cadê o... Cadê o... Fica aí! Raíza! Ele merece! Ele merece! Ele merece o gasto do meu tempo! Ó, tem uma mensagem aqui! Que é uma coisa inacreditável! Olha nessa tela e veja! Vem aqui, Raíza! Olha! Presta bem atenção o que tem aqui hoje! Só tá começando o teste! Você tem uma ideia! Coloca a imagem aqui na tela! Coloca aí! Coloca aí! Coloca aí, Rafael! Oi, João! Boa noite! Boa noite! Eres do Robert! João, o que eu tenho pra falar hoje é que ele não me deixa em paz, ele vive mandando mensagens querendo reatar o nosso relacionamento. Ah! E assim, eu já falei pra ele ficar com a atual namorada dele e, quem sabe, assim, eu dando um fora nele em rede nacional ele consiga entender que o nosso relacionamento acabou. Peraí, você quer voltar pra ela? Nossa moça Só eu que me faltava Só eu que me faltava Que merda é essa? Que merda é essa? Você consegue explicar? Você vai ser um banana de novo Seu banana Mas tá sendo pior ainda João, ele fala que ele nem gosta de loira Como que a ex dele é loira? Me explica isso Ele disse que não gosta de loira O homem pode mudar A mulher pode mudar de opinião a qualquer hora Não é essa questão, João É questão da falsidade Você não gostava de loira? Eu comecei a gostar Pode? Pode mudar de opinião? Pode mudar de opinião Pode mudar de opinião Nojento Nojento João, no início do nosso relacionamento Eu falei pra ele Você quer ter um relacionamento? Cala a boca Cala a boca Eu estou com a palavra Silêncio, silêncio Calado, calado Acabou Eu estou falando com o João João, posso falar? Claro Acabou Programa não é seu, querido Segura, se segura No início do nosso relacionamento João, eu falei pra ele Eu sou uma pessoa de mente aberta Eu falei Tu quer viver um relacionamento aberto? Ele não quis Por quê? Porque escondido é mais gostoso Pra mim tá aí Ir de nacional Peraí, peraí Pra mim tá aí de nacional Você falou Você propôs ele um relacionamento aberto? Um relacionamento aberto O que é relacionamento aberto pra você? Um relacionamento onde A gente poderia se envolver com mais pessoas Poligamia Porque eu sou cantora É inacertado isso aí Ah, cala a boca É inacertado Cala a sua boca Quer dizer, você propôs dela Se você quiser sair Não, o que é meu é meu Agora o que é teu é teu O que é dela Aconteceu 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 Eu vou matar você Você vai ver o acontecimento Não, não, não Vai ver o acontecimento Vai ver o acontecimento Essa não tô no zero Você vai ver o acontecimento Essa não tô no zero Bom, é o seguinte Tem uma pessoa Peraí, vocês estão aqui Ô, Raíza Tem uma coisa que vai acontecer aqui agora Vem comigo aqui Tem um negócio que vai acontecer aqui agora Que é o seguinte Presta atenção A produção Ficou sabendo de uma situação Nada muito agradável Nada muito agradável Nada muito agradável E o que vai acontecer aqui no palco agora Eu peço atenção a todos A plateia se contenham A plateia se contenha Vocês dois também se contenham Principalmente você, Raíza Você também, Robert Porque o que vai acontecer aqui no palco É uma das coisas Olha, já aconteceu de tudo Nesse teste de fidelidade, né? Já aqui No programa já aconteceu Desde 2000, imagina Quantas coisas já aconteceram Mas o que vai acontecer aqui hoje Não é normal Não é nada normal Então eu peço a vocês Me dêem um segundo Vou dar essa mensagem aqui Rapidinho Preste bem atenção Preste bem atenção Uma pessoa Que a produção Não sei como descobriu Eu fiquei sabendo disso No camarim agora Antes de começar o programa Antes de começar o programa Porque a produção me falou O diretor do programa me falou O Rafael me falou Olha, aconteceu isso, isso, isso Tal Bom Compensa mostrar isso no programa? Segundo a produção Diz que compensa Eu abriria a mão disso Mas Você tem ideia do que? Você está sabendo disso, Samana? Não, João Não sei Bom Você está preparada Para ouvir uma coisa E ver uma coisa Que vai vir aqui no palco agora? Eu não sei, João Você não Está preparada? Não sei Não sei do que é Do que se trata Eu merecia tudo isso? Não sei Não aguento mais Eu não sei quem merecia Quem não merecia Eu não estou aqui para julgar Quem merece Quem não merece A gente tenta amenizar A situação dentro do possível, né? Mas tem coisa que não dá Tem coisa que não dá Bom Eu quero saber, produção Se aquilo que vocês falaram para mim Existe mesmo Está aí? Aonde? É? Bom Então peça silêncio ao auditório Pode entrar a pessoa que está aí Pode entrar Olá, boa noite Qual é o seu nome? Meu nome é Noara 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 Qual é o motivo de você estar aqui No programa do Teste de Fidelidade Onde o Robert foi testado Pela namorada dele A Raíssa Eu quero Primeiro Você é de São Paulo? Sou Sou de São Paulo O que aconteceu? O que está acontecendo? Isso daí não presta Um vagabundo Por que não presta? Você é um vagabundo Um talarico Um desgraçado É isso que você é? Eu nem te conheço Ah, você não me conhece Seu desgraçado Aparece do nada Raíssa Sei que te traiu Não vale nada É um vagabundo Um talarico Mas por que você está falando isso? Por que você está dizendo isso? Ó Não, não Mas tem algum motivo De você estar falando Que ele é isso É aquilo É aquilo lá Teve ter motivo Tem Qual é o motivo? Qual é o motivo? O motivo O motivo é que esse desgraçado Lembra da Letícia? Personal Rá Vou cuidar de você Vou cuidar do seu corpo Um relacionamento Com quem? Casada Com o nome dela? Eu era casada seis anos com a Letícia Seis anos Eu dividi a minha vida Com essa mulher Peraí, peraí Então você tem um relacionamento Tinha um relacionamento com uma Com uma mulher, né? Com uma outra Com uma outra mulher Que vocês eram casadas Viviam juntas Letícia nem gostava de homem Ele foi seduzindo Peraí, tudo bem E ela era personal Ele era Era o personal dela? Isso E aí o que aconteceu? Ele Ele foi seduzindo minha mulher Fazendo, chamando pra cá Eu pagava Eu pagava Mas você conhece essa Letícia? Ela você não conhece Mas a Letícia Não sei nem de onde ela veio Não, não Peraí Mas a Letícia você sabe quem é? Sim, fiz trabalho com ela É, fez muito trabalho Qual a Letícia? Peraí Mas você sabia que ela era casada Com essa senhora aqui? Com essa moça? Não sabia de nada Não sei nem de onde essa mulher veio Não sei de que planeta você veio Ah, pelo amor de Deus Pode falar o que vocês quiserem Isso não me afeta Você não presta Você é um vagabundo Peraí Raíssa Te traiu não foi uma não Peraí Eu terminei no casamento Peraí Peraí Ela traiu você com ele Nem gostava de mulher A Letícia era minha Minha mulher Agora a culpa é minha Sim, você é um vagabundo Agora a culpa é minha Porque ela não me falou que era casada Lógico que você sabia Porque ela não me falou Eu que fazia o pagamento Você não presta Você não faz nada Você pagava as aulas que ele dava Pagava as aulas Fazia o Pix Para esse desgraçado Peraí Então fica aqui Não sai daqui não Me dá só um minutinho Eu volto rápido Eu volto rápido Só um minutinho Você tem certeza que você está falando Tenho Ok, porque a Letícia não está aqui para se defender Nem sei quem é a Letícia Segundo você, tua ex-companheira Não é isso? Sim E você está afirmando que ela traiu você para ficar com ele Eu terminei meu casamento Ah, você terminou quando você descobriu Lógico Como que eu ia continuar? Bom, eu não sei Eu não posso provar nada Eu não posso provar nada Porque eu não conheço A produção que disse que isso aconteceu Bom, eu estou acreditando na palavra dessa moça Né? E eu não sei quem é a Letícia Realmente eu não sei Mas ó, uma coisa eu sei Você que ganhou esse iPhone Do Festival de Prêmios O CPF de quem ganhou É este aqui Este é o CPF do vencedor Ou da vencedora Brasil Fica com Deus Até a próxima semana Tchau, tchau Teste de fidelidade e dá o que falar, né? João Cleber Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.